A 19ª edição do Sertame Gastronómico Sabores do Touro Bravo está a decorrer até dia 1 de Maio nas arcadas da Praça de Touros de Cruces, com os restaurantes a servir em petiscos e pratos confeccionados com carne de touro bravo e muita animação cultural e tauromáquica. O Sertame foi inaugurado na sexta-feira, 29 de Abril, por Presidente da Câmara Municipal de Cruz, Francisco Oliveira e pelo Secretário de Estado da Injeção Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, entre outros autarcas e entidades locais. Além da gastronomia, o Sertame conta com um mercado de artesanato e produtos locais e muita animação cultural e tauromáquica. Francisco Oliveira destacou a importância deste Sertame para a promoção do turismo e da gastronomia e, por essa via, para a economia local. O Autarca deixou, no entanto, a sua grande preocupação com a falta de mão de obra na região, afirmando que dos 20 restaurantes que contactou, só conseguiu ter aqui neste Sertame 5 restaurantes por falta de pessoas para trabalhar na restauração. O Presidente da Câmara aproveitou ainda a presença do Secretário de Estado, para deixar também as suas preocupações contra a necessidade de melhorar as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias do Conselho. Por seu lado, o Secretário de Estado, Carlos Miguel, destacou a importância deste tipo de Sertames para os territórios, sendo não só o ponto de encontro de amigos, como também são excelentes oportunidades para promover os produtos autóctones, como é o caso da carne de touro-bravo. Além da gastronomia, até dia 1 de maio haverá também uma forte componente cultural e ainda um mercado de artesanato e produtos locais, uma exposição de viaturas clássicas e muita animação cultural e taurina.